Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha, um review, dessa cadeira de alimentação da marca Safety, modelo Jelly. Essa cadeirinha tem três cores. A cinza, como vocês estão vendo, também tem na cor verde e vermelha. Eu escolhi na cor cinza, ela é um pouquinho mais cara do que as outras. Eu paguei na época R$ 949, faz um mês que eu comprei essa cadeirinha. Inclusive, vou deixar o link da onde eu comprei aqui na descrição e nos comentários, caso vocês queiram adquirir. Essa cadeira é 3 em 1, ela é um cadeirão, como vocês podem ver. Ela também vira uma cadeira infantil, pra quando a criança tiver 4, 5 anos. Ela também vira um cadeirão acoplado na cadeira de mesa. É uma cadeirinha que acompanha o desenvolvimento, o crescimento da criança. Então, ela é recomendada pra crianças, pra bebês, de 6 meses até 25 quilos. É uma cadeirinha desmontável, a bandeja, o assento, o cinto, o apoio dos pés. Dá pra tirar, ela é toda feita em plástico, então a limpeza dela é muito fácil. E se você quiser fazer uma limpeza mais profunda, depois da introdução alimentar, que acontece muitas vezes, aqui em casa eu tiro quase todos os dias pra limpar, porque suja bastante. O método que a gente tá fazendo é a introdução alimentar do início, acaba sujando bastante. Então, eu tiro toda, eu desmonto ela. E é bem fácil, como eu falei, ela é de plástico. Então, é uma limpeza rapidinha. Eu lavo logo, já seco e já boto tudo no lugar. A única coisa que é de tecido é o cinto. O cinto também dá pra remover e fazer uma lavagem. E uma coisa interessante de falar aqui pra vocês, que apesar dela ser toda em plástico, ela não ter um acolchoado, uma almofadinha, uma coisinha mais fofa, eu não acho que ela seja desconfortável, até porque o bebê não fica muito tempo na cadeirinha de alimentação. É mais ali pra frutinha da manhã, pro almoço, pra frutinha ou pro café da tarde. Então, ele fica ali no máximo 15 minutos, é coisa rápida. Então, não percebo que ela seja desconfortável. Outra coisa muito interessante dessa cadeira, no meu ponto, é que se caso quiser levar pra uma viagem, ou um passeio, ou ir almoçar na mãe, ou na sogra, é muito fácil levar essa cadeirinha. Porque embaixo dela, ela tem uma parte que é um baú, então eu consigo botar os pés, botar as coisas ali embaixo. E ela fica bem mais fácil pra transportar. É uma cadeirinha bem compacta, o pé é bem frio, então eu me sinto bem segura. Além do PCB compacto, eu também tenho cinto, tem a bandeja aqui, fechadinha ali, não tem perigo. Ela é bem firme, que deixa o bebê bem em segurança. Quando eu tava pesquisando essa cadeirinha, eu imaginei que essa cadeira fosse um pouco mais pesada pra transportar. E não, ela é bem leve, consigo transportar facilmente. Por que que eu escolhi esse cadeirão? O que eu queria era, eu tava em dúvida, na verdade, se eu compraria um cadeirão, como tá aqui, ou se eu compraria aquele cadeirão, que ele é acoplado na cadeira, junto na mesa de adiantar. Eu tava em dúvida em qual comprar. E aí, então, eu dei uma pesquisada e eu encontrei esse aqui, que é 3 em 1, como eu já falei pra vocês. Pra gente, ajuda muito. Nossa, o apartamento é pequeno, então a gente não tem tanto espaço. Eu gosto de algo que não ocupa tanto espaço. E, então, com essa cadeirinha, como ela é 3 em 1, quando a gente vê que ela tá atrapalhando, a gente consegue, vai lá na cadeira, então acaba tirando do caminho e não atrapalhando. E quando a gente recebe alguma visita e tem pouca cadeira, a gente consegue usar o cadeirão com o Vinícius. Ou até pra quando a gente foi pra almoçar em algum lugar, a gente consegue levar esse cadeirão. Assim que eu encontrei essa cadeirinha, eu achei que era o investimento ideal pra gente. Era o que eu realmente tava procurando, mas eu não tava achando. Mas, enfim, achei. Já faz um mês que a gente comprou essa cadeirinha. Ela tá ajudando bastante. Agora eu vou falar pra vocês os pontos positivos e negativos, o que que eu notei com essa cadeirinha aqui. Bom, os pontos positivos eu acabei de falar já, né, os motivos que eu comprei e que eu tô gostando, tá servindo muito bem, ela é toda de plástico, mas ela não deixa o bebê desconfortável, ela é segura. Mas um dos pontos negativos que eu tenho dessa cadeirinha aqui é que ela acaba machucando um pouco. No vídeo aqui eu vou deixar pra vocês. Teve alguma época que tava bem quente, então o Vinicius ficou mais de fraldinha, de bola. Na hora da gente botar o Vinicius na cadeirinha, acabou machucando, que ela é toda de plástico, acabou machucando um pouquinho. A gente então resolveu tirar a bandeja pra começar a botar ele, agora que ele tá com menos roupa por conta do calor. A gente tira a bandeja e essa parte do meio acaba, se a gente não toma cuidado pra ele deixar a perninha bem afastada, ela acaba grudando na pele e aí dá uma arrastadinha, uma beliscada. Então eu achei isso um ponto negativo, então tem que tomar cuidado. Além da mão também, ali no lado, quando a gente fecha a bandeja, eu tô sempre levantando a mãozinha do Vinicius pra não ter perigo dele botar ali a mão sem querer e acabar beliscando a mãozinha. Então esses são os pontos negativos. Mas fora esses pontos negativos, eu acho que é um ótimo investimento. Estamos gostando bastante aqui em casa. Usamos todos os dias. O Vinicius se sente bem nela. É um valor um pouco alto essa cadeirinha comparado com outras, porque tem outras no mercado muito mais barata. Mas se é o que vocês estão procurando, eu acho que vale a pena sim uma cadeirinha dessa. Esses foram os meus pontos positivos e negativos dessa cadeirinha. Se caso vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que eu tenha conseguido ajudar e tirar algumas dúvidas de vocês. Não se esqueçam do like pra me ajudar. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, pra acompanhar os próximos vídeos, os próximos vlogs que virão. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!